Duas coisas importantes. Olha aqui pra mim, rapaziada. Olha aqui pra mim. Primeiro, temos mais cartinhas 99. Tem aqui a Sawa 99, o Salah, a Morgan. Então mais três cartinhas aí pro grupo seleto de 99. Ou seja, mais cartinhas pra gente caçar. Confesso que eles não geraram tão hype assim em mim, porque não é nenhum jogador que eu gosto muito, né? Nenhum brasileiro e tal. Mas tem o Salah ali em 99, eu acho que o meu objetivo é o Salah com certeza. Qualquer 99 que aparece, eu fico feliz. Mas se eu conseguir o Salah, eu vou ficar muito feliz. Porém, temos um Brazuca nesse meio todo aqui, né? Tem ali o Carlos Alberto. E a cartinha 93 do Carlos Alberto já é excelente. Essa aqui deve estar muito boa. E tem o Casemiro também em 96, outra cartinha interessante. Então já sabem, vamos caçar. Porém, a segunda coisa que eu tenho que falar pra vocês é que vários inscritos estão comentando 433. Confia que vai vir Neymar e Pelé 99. Então tá na mão de vocês. Toda 433 que aparecer, eu vou escolher. Não vou nem pegar a ponta esquerda, porque o Ney é ponta esquerda. Então a gente vai começar com a Lauren, brasileira. Deixa ela lá na zaga. E vão deixando o like aí e a gente vai caçando aqui, beleza? Bora, 95. Primeira tentativa é a 433 padrão. Na esquerda já não veio o Neymarzinho em 99 nem aí. Mas não é assim, né? Não é tão fácil assim. Vou pegar essa jogadora aqui dos Estados Unidos. Lateral e ponta direita temos, ó, o Salah que tem 99. O Rodrigo tem várias cartas boas e tem a Rodman Futsis com 4 playstyle plus, tá? Vou até checar pra ver se ela saiu agora. Ela já é da outra semana aí. Mano, cartinha boa, cartinha boa. Apareceu o Futsis. A gente gosta, a gente pega e bota no time. Chave 91. Então beleza, por enquanto o Borja e a ponta direita ali são excelentes. O resto tá mais pra mais ou menos. Tá até o Chave 91 já é mais ou menos, né? Porque tem outras cartas melhores do momento. Fofana, cara. Olha o que eu tenho aqui. Essa camiseta linda do Chels. Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Imagina você ganhar uma camiseta do Chels ou do seu time favorito ou do seu time que você acompanha, time do coração, autografada. Quem não gostaria? Ou então, rapaziada, se liga nisso aqui, ó. Viver experiências únicas como assistir um jogo em um camarote VIP e ainda conhecer os jogadores. Quem não gostaria, né? Tá, mas o que tem, Lucas? O que você tem pra falar pra gente? Eu vou mostrar pra vocês a sócios.com. A sócios é a patrocinadora aqui do canal e também patrocinadora de vários times ao redor do mundo. Inclusive, vários times grandes. Na sócios.com você pode adquirir fan tokens que são ativos digitais, cheios de recompensas e oportunidades junto ao seu time do coração. Ó, só pra vocês entenderem. Com os fan tokens, vocês podem votar em decisões reais do seu time. Criar um novo uniforme, escolher músicas que tocam no estádio a cada gol, assistir partidas em camarote VIP, como eu disse, e até opinar em mudanças no símbolo do time. É doideira, mano. Tá aí como faço pra saber mais, me cadastrar? É só ir no link que tá na descrição e baixar o app da sócios.com. Lembrando, app gratuito. Você vai baixar, não vai pagar nada, vai se registrar, fazer sua conta, dar uma lida geral pra ver como funciona. E aí, mano, só aproveitar. Não perca essa chance. Baixe sócios.com. O app tá na descrição e no primeiro comentário fixo, como eu disse. E, cara, além de tudo, são parceiros aqui no canal. Então dá aquela moral, dá aquela força. Só baixar, beleza? Pra zaga, temos o Ranco. A Lauren tá ali, mas a Lauren vai ter que ir pro banco, com certeza. E na lateral esquerda, um bom Roberto Carlos, 96. Boa. Ó, vamos combinar. Se é ema no Neymar, 99, faz uma dobradinha ali brasileira, né? Roberto Carlos e Neymar. Uh, esse Carvajal também é brabo, hein? De lateral, a gente não pode reclamar, não. E no gol, temos o Peter Cech. Beleza. Vamos lá pro banco de reserva. Goleiro aqui. Ainda bem que a gente tem o Peter Cech, porque isso aqui nem conta, né? Como goleiro, esses jogadores aí. A gente precisa de um zagueiro. Ou uma zagueira boa. Oliveira, parece que aí escutou meus pedidos. Toma. E olha, temos aqui mais lateral. O bar, mas aí tem o Carvajal ali, não tem jeito. Tem o Kohler, mas a gente tem o Ranco que é melhor que o Kohler. Então, velho, eu vou pegar o bar mesmo, vai ser banco, só pra aumentar a nossa classificação. Seguimos. Hum... Aqui foi muito bom. Tem o Dimarco, tá? E aí o Dimarco faz a zaga, ele pode entrar no lugar do Ranco. Interessante. Ou eu posso pegar o Shaq e botar no meio campo central, mas acredito que vai aparecer outros meio campos centrais ainda. E tem a Ramp que dá pra jogar na ponta esquerda. Mas vou pegar o Dimarco mesmo pra gente fechar de vez aqui, ó. Toma. Dimarco Oliveira ali, os dois brabos. Agora, vamos pegar o Doku. Não, não vamos pegar o Doku, não. Não, 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 não. Ele tem carta melhor, Iei. Ele tem carta melhor, ok? Messi e Hansein 97. Os dois tem 99 e eu não consegui a 99 do Messi ainda. A dela eu já consegui. Inclusive, eu não vou pegar o Messinho, porque como eu falei, eu já consegui a carta 99 dela. E do Messi não. Então, sei lá, vai que aparece a do Messi, né? Vou pegar a Hansein. Deixamos ela no banco por enquanto. Nani na esquerda. Tá, vamos botar o Nani na esquerda. Por enquanto. Nossa primeira tentativa de 4-3-3 sem Neymar, sem felicidade. O Gart, com certeza. A gente precisa melhorar o meio campo central. Ó, aqui vai ser o Sanches, só pra deixar o Sanches no banco mesmo. E agora, o Zanetti. Reta final desse primeiro time aqui, hein? Varela. Rabiot. Vamos pegar o Rabiot. O Rabiot entra aqui no lugar do Xavi e fechamos com quem? Será que vem o Neymarzinho, mano? Caramba, Messi 97. Bravo. Eu já testei algumas vezes, né? E o Messi 97, ele joga de meio campo ofensivo, SCA e atacante. Botaria no lugar do Bora. Cara, foi um time legal, mas... Vamos lá, vamos montar outro. Temos 4-3-3 de novo com a gente. É hora de vir, hein? É hora. Começou com o Ronaldinho Gaúcho. Vou ter que deixar o Ronaldinho Gaúcho de lado. Vamos pegar aqui este jogador. Deixa ele de meio campo central e partiu pras pontas. Garrincha. Beleza, beleza. Não foi tão ruim assim. E temos... Mentira, mentira! Ele apareceu! Messi 99. Olha a fotinha dele, não. Fala a verdade, mano. Olha para o Messinho. Editor, dá um zoom nessa carinha do Messi. Vê se não é fofo. Cara, o Messi é fofo, cara. Olha a carinha do Messi. Messi 99. Ele joga de meio campo ofensivo, SCA e atacante. Ele tem 5 barra 5, dedicação alta. O homem é brabinho. Na verdade, é fofinho. Tá? É um brabo fofinho, vai. Condução 99. Finalização 98. Passe 99. Ele tem aqui o chute colocado. Tic-tac, domínio e técnica. É o homem. E ainda veio o Lewandowski 97, desculpa, Lewandowski. É o Messi 99, cara. Desculpa, ainda veio o Haaland também. Olha, claro que a gente estava caçando o Neymar 99 e o Pelé, mas veio o Messi. Já me deixa muito feliz. Agora é cuidar para a gente conseguir um time bom para o Messi render, né? Com bons jogadores em todas as posições, para a gente conseguir fazer o Messi brilhar. Ó, pegar a Ebley aqui. Interessante. Mais um meio campo central. Matar os 90... Uh! A sal é nova! Acabou de sair fresquinha do forno, mano! Que isso? Também tudo alta, dedicação. As fintas, perna ruim. Joga de meio campo ofensivo também. Cara, olha isso. Tudo acima do 90, tirando físico. Defesa dela é 99. Porque essa mulher era muito boa na defesa assim? Que isso, mano? E deixa eu ver aqui. 1,65m até. Ok. Não é tão baixa, não. Tem aqui interceptação. Antecipação. Cabeça fria. Incansável, mano. Ela é um motorzinho. Ela é um motorzinho. Caramba, mano. Baita jogadora. 2,99. 2,99. É seguir assim. Vamos lá. Pegamos essa jogadora. Agora temos aqui o Koeman. Vou escolher. Mesmo não sendo a melhor versão. E na direita. É isso. É isso. Ainda faz a zaga, tá? Se a gente conseguir um lateral direito bom, a gente bota ele pra zaga. Na esquerda. Roberto Carlos. Tá bom. Tá bom, Ian. Não tô reclamando, não. A gente já tá com um time bom, mano. O Black. Perfeito, perfeito. É isso. Então vou reclamar. A gente tá com um time bom já. Claro que eu quero alguns jogadores melhores aqui pra zaga, principalmente. O meio campo central. Mas assim, já é um time aceitável com 95 de classificação. Agora partiu pegar a Yashin. Vamos lá. Zaga, Doni. Vidic. Ó. Ou eu pego o Vidic. Ou eu pego o Frankowski. E aí boto aquele cara na zaga. Eu acho que eu vou fazer isso. Porque o Vidic só tem dois playstyle plus. Esse cara aqui tem três. E o outro nosso jogador tem quatro. O lateral direito lá. Então vai ser o Frankowski. Quem perde a vaga é o Koeman por enquanto. Tá? Por enquanto. Depois eu vejo se eu ganho mais entrosamento com... É. Tem a questão do entrosamento também, né? Então o Koeman voltou pro time titular. Isso! E ainda veio o Frimpong. Mas calma lá. Vamos fechar a zaga, então? Vamos fazer uma zaga braba? Então é isso. Stones. Toma. Que isso. Meu Deus. Que presença de zaga. O Frimpong tem 99, né, gente? Então vai que aparece 99 dele. E aí a gente bota ele em algum lugar. A gente bota os Frimpong. Se aparecer 99. Beller 98. Oito! Eu tô chocado com esse draft, mano. Meu Deus do céu. Tá maravilhoso. Deixa o Becker centralizado. Ok. A gente pode melhorar em duas posições. Principalmente na ponta esquerda. Então aqui a gente vai com o Di Maria, tá? Eu vou deixar o Garrincha titular. Não vou botar o Di Maria lá. Mas... Coisa linda. Veio a ponta esquerda, mano. Nossa, a ponta esquerda chegou. A nossa ponta esquerda chegou. Olha lá. Adeus. Toma. No. Que isso. Se vier o Ney mesmo, eu vou ficar maluco. Forlan ainda? Uh! Nico Williams. No. Esquece. Olha lá. Desculpa, Garrincha. Desculpa, Garrincha. Cara, que time, mano. Olha, eu acho que pra ficar mais apelão... Seria interessante aparecer um lateral esquerdo melhor que o Bardo Carlos e um meio campo central melhor que a Eble. O resto não tem muito o que reclamar, não. Ô, louco. Que isso, Iei. Mas, assim, mandou uma carta dessa boa, mandava o Neymar, né? Caramba, velho. Não vai ter vaga pra ele. Que doideira. Não tem vaga pro Benzema no time. Benzema 97 vai ter que ser banco. Nem ele acreditou nisso. Opa, Rafinha 97 ainda. Que isso? Mano, mano. Olha... Bom, sabe quem que... Mano, sabe quem que rodou nessa brincadeira aqui? Ah, o Rafinha rodou, não. Rafinha não rodou. Ah, o Nico Williams rodou, não, não. Ah, que pena. A Rolfo rodou. Não. O Roberto Carlos aqui rodou. O Roberto Carlos perdeu a vaga dele, mano. Olha esse time, cara. Que que é isso? Que doideira. Mano, deu 96 de novo. Esse é o time ideal. Mas, ó, a gente vai fazer um negócio. O Messi vai sair do time titular e eu vou botar o Benzema. Por questão de entrosamento, tá? Pra gente ficar com quase o máximo possível de entrosamento. E aí, eu vou tirar a Rolfo e vou botar o Roberto Carlos. Porque a gente vai com entrosamento no máximo. E esses dois jogadores, né? A Rolfo e o Messi entram no início da partida. 96 com entrosamento cravado. Aí, vamos pegar o Boina, né? Fez lambança no Vasco, mas vai dirigir um dos melhores times do draft do canal. Simplesmente isso. Resumão tá fraco, né? 99, 99, 98. Toma, meu Deus. Imagens ao vivo do Santiago Bernabéu. Aqui, Madrid, capital da Espanha. Bom, eu vi que o cara tinha o Messi 97 no time. Então, ó, até dá dó de tirar o Benzema, né? Porque o Benzema é 97, mas não tem jeito, mano. Vamos ver se esse time vai encaixar também com o Messinho 99 ali, né? Acho que não tem como. Vamos lá. O destaque dele, eu acho que é o Messi 97. Ó, Rafinha. Vai passar aqui, ó. A nossa japonesa. Fala dela. Fala dela. Fala da japonesa. Já chegou o como? Metendo gol. Ó, Messi. Ó, Messi já brilhando. Ó. Que isso? Rapaz do céu. Saiu tudo, toque bonito, golaço. E de novo ela brilhando, tá? Vai passar o Messinho aqui. Ó, Messi. Ai, pegou. Tirou do jeito que deu, olha a sobra. Que isso? Quase que o Messi fez ainda, mano. Passe pro Sané. Boa bola. Golaço. O passe dele foi lindo. Tá no jogo, tá no jogo. Ele não joga a mão, não. O cara caçando aqui. Põe a bola no Messi. O gol do 99. Do Messi 99. Tinha que sair. Aí o cara vai desistir. Com camisa 2 ainda, né? Porque não tem jeito. Toma. Golzinha do Messi. Na verdade o cara mexeu no time, tá? Não desistiu não. É isso aí. Aí botou o Messi na ponta. Mas o Messi não sabe que tem a Rufa aqui. 98 marcando ele. Aí complicado. Boa jogada. Vai o Williams. 4. 4 a 1. Belly gol. Tava faltando o gol do Belly gol, né? Bom, a gente tem falta com o Messi aqui, né, mano? Apesar de ele não ter... Ele não tem. Ele não tem a batida. O Rafinha tem, né? Nenhum dos dois. O Rafinha também não. Enfim. Foi o Rafinha mesmo. Vamos ver se a gente acerta. Batida. Gol. Gol. Aí. Gol do Rafinha também. 5 a 1. Olha o dele. Golaço. Bola no Williams. Olha o Messi. Epa. Puxou meu Messinho ali, hein? Olha o Messi. Ah, ia fazer um golaço, mano. Descantei. O Rafinha que tá aqui pra cabecear. Uh, quase fez. Olha o Messinho, ó. Como joga, ó. Que isso. Ah, foi bem o Ferdinand. Foi jogado do Messi. Ai, o Rafinha se atrapalhou. Messi. Toma. 6. 6. Vamos lá. Tá rolando de novo. Segundo tempo. Ô, Messi. Que isso, mano. Ia passando por dentro do Ferdinand. O Rafinha escapou. Messi. Que ele faz mais um. Nossa, mano. Não. Tinha que tomar o gol porque eu abri a zaga pra ele fazer. Eu vacilei demais. Messi desce pro ataque. Ó, Messinho. Tocou bem? Não, aqui não. É o Messi. Jogadaça do Messi. Toma. Toma. 7x2. Então, pra ficar ligado. Ó, pro Messi. Bateu. Pegou o check. O Rafinha já mostra a habilidade. Toma. Oito golaços. Golaços. É, agora o cara de fato desistiu. Agora ele foi embora. Até que demorou, né, gente? Vamos lá pra mais uma. O cara também tá com a japonesa de brava. Pô, passou por dentro do meu jogador quase. O cara tá com dois Ronaldinhos, mano. Vai tomar banho. Tá com dois Ronaldinhos. Aí não, né, FIFA? Ô, e aí? Tá de sacanagem. Boa jogada. Olha a Eble. Golaço, Eble. Golaço. Mandou lá na forquilinha do ângulo, velho. Tipo assim, o ângulo do ângulo. Tá de sacanagem. Quase que a gente tomou um gol desse. Tocou atrás pro Ronaldinho. Tocou no meio. Chute boa, Black. Rafinha. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Tô jogado. Messi. Messi. Messi, Messi, Messi. Vamos, vamos. 2x0. Messi bem posicionado. Teve sorte também, né? Tô jogado. Ô, Messi. Atrave. Messi. Escapou bem. Volta pro Rafinha. Esse é Rafinha. Volta pro Messi. Um ó. Um ó. Que isso? Que isso? É o Messinho. E o cara desistiu. Correu. Ferran Torres, Cruyff na frente. Interessante esse terceiro time. Walker. Walker na zaga ali é monstro. Pô, bola, hein? Fechou dois em cima. O cara tocou bem. Tocou. Golaço. Golaço. Deixa eu botar meu Messinho aqui. Calma lá, amigo. Isso. Que tirada do zagueiro dele agora que eu nem entendi. Éboli com a bola. Messi. Opa. Desdeu não. Foi nada não. Salvou na hora. Toma a bola no campo de defesa. O time dele tá marcando bem. Com a bola, Fernan Torres. Vai embora, cara. Atenção. Cruzamento. Girou. Boa. Ô, Messi. Foi jogado do Messi. Vai ser errado. Ele também. Vai empatar. Atenção. Aqui, ó. Ai, 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 velho. Corte providencial. Gol tava certo. Salvou a pátria. Vai, vai. Ah, não deixa ele botar na frente assim. Zico. Tô de olho. Zico faz gol. Não. Jura que essa bola passou, cara. 2x0. Pior que a gente tava melhor, mano. Depois que ele fez o primeiro gol, só deu a gente. Elihan. Ai, que pecado. Messi. Toque do Messi agora foi ruim, hein. Quebrou a gente agora. Se manda o City para o ataque. Não. Nossa. Acertou o chute, mano. 3x0. Calma, tem jogo ainda, hein. Tô sentindo que a gente vai conseguir desenvolver nosso jogo ainda. Apesar de estar com um placar elástico. Ou não, né. Ah, não pode perder, Stoney. Se tu tava na frente. Isso, não deixa não. Vai, filho. Ele tá... Boa. Ah, mano. Por que o passe foi errado? Nossa, mentira que a gente ia tomar esse gol. Bom, vamos ter um tempo. Tentar pelo menos um golzinho, vai. Pra ver se a gente consegue entrar no jogo. Só não pode isso acontecer, né. Ah, tá de sacanar. Mano, o que que é isso? Jogada. Faz o gol, Messi. Não, não. Não, podia ter perdido, velho. O Alca dele, 97, tá destruindo, velho. Oh, que vacilo ali, hein. Zico. Nani. Bola pro Petit. Ah, não. Cara, tá dando tudo errado, velho. Tá dando tudo errado, mano. O jogo não tá pra 4x0, mano. Cara, o que que é isso? Se o Walker tá jogando por todo mundo. Mano, o jogo não tá pra 4x0, velho. Olha esse Walker, velho. O que que é isso? Mano, que zaga monstruosa é essa? Não é possível, cara. Não é possível, mano. Cruzamento. Ah, finalmente. Finalmente. Muito tarde pra gente entrar no jogo, eu acho. Pra gente sonhar em alguma coisa a mais. Pelo menos fazendo nosso gol de honra. Atenção. Tem chance de contratar aqui. Vai embora. Ébili com a bola. Pegou. Pegou, velho. O título dessa história. Tá bonito esse duelo. Tira a balinha do jeito que dá. Ébili bateu, pegou de novo. Ébili com a bola. Boa, Rafinha. 4x2. Vamos remando. Devagarinho. 4x2. Matou nosso time. Matou nosso time. Boa, Black. Não. Boa. Foi pênalti não, mano. Mano, olha o que que é isso. Se eu não dou o carrinho, o cara ia fazer o gol. Foi na bola, velho. Pênalti, quem sabe, pra liquidar o jogo. Pô, que sacanagem, mano. Que sacanagem. Não foi pênalti, velho. Foi uma dividida na bola. Gelado. Frio. Ele toca pro fundo do gol no pênalti. Cara, não foi jogo pra esse placar aí, ridículo. Vem descendo, ganhando terreno. Não foi, mano. Ataque. Perdeu a bola. Desperdiçou tudo. O que que ele tá com sorte? Não tá escrito que a gente rouba a bola, a bola bate e volta pra ele. Ó, dois em cima, ó. Dá marcação direitinho. Boa. Feia, falta, falta. Expulsa. Sei lá. Me dá uns três gols, gente. Vai o Rafinha. Acho que foi fraca a bola. Ó, gol. Pena que tá cinco. Pena que tá cinco. Faz o gol. Cinco a quatro. Que pena que não vai dar tempo, mano. Que pena que não vai dar tempo. Que pena que não vai dar tempo. Ah. Dá mais um minutinho, Juizinho. Vai. Ah, Juizinho. Dá mais um minutinho, mano. Cinco a quatro. Acabou. Cara, não foi jogo pra ele vencer por cinco a dois como tava. Cinco a quatro foi até um placar mais justo. Mas dava. Tá ligado? Dava. Dava, mano. Aquele pênalti foi muito mequetrefe. Olha como a gente teve mais posse de bola. E a gente teve dez finalizações ele também. Foi disputado, mano. Eu ia ver o lance do pênalti, mas não tem. Aqui só tem o gol, né? Enfim. Conseguimos o Messi 99. Quase fomos à final. Faltou um pouquinho. Tamo junto. E até mais. E agora bora atrás do Neymar.